De facto, o Delfim Amorim, tal como outros colegas, estamos num momento de transição dos anos 40 para os anos 50, ele acaba o curso em 1947, junto de cerca de 100 arquitetos, por essa altura, em todo Portugal, acaba por ser um representante desta cultura que quer ser moderna, porque estávamos de facto num regime em que a arquitetura queria ser ainda dita mais tradicional. Por isso, ele, após um congresso que acontece em 1948, o primeiro, ele acaba por ser um representante dessa cultura que quer se emancipar e quer afirmar a profissão. Até que, em 1951, ele vai para o Brasil e aí é outra história. É muito difícil sintetizar a obra de alguém que tem uma experiência em comum com outros colegas e depois que a leva para um país onde em si já era bastante moderno. O Brasil procurava a sua identidade e, por isso, é interessante estudar o Delfim Amorim, porque aí ele passa a ser uma pessoa muito específica, com uma experiência muito particular. Eu gostaria de acrescentar também que no trabalho de Delfim Amorim há uma grande especificidade, uma grande originalidade desse tempo, precisamente. Porque, justamente, no seu trabalho final de curso, o chamado Cosa, de 1947, que se chama, no caso dele, A Minha Casa, ele mostra duas opções. A opção A, que ele considera uma opção mais tradicional, e a opção B, que ele diz que em Portugal nunca teria acontecido, ou ainda não acontecia nessa altura, que era uma opção mais moderna, assumidamente moderna. Portanto, eu acho que a obra de Delfim Amorim é muito vincada por esta, eu não diria contradição, mas, antes pelo contrário, esta abrangência, esta ânsia de ser o presente, de conhecer o presente e de conhecer qual é o futuro destes arquitetos que ainda oscilavam entre um conservadorismo muito vincado e uma vontade de conhecer aquilo que se fazia internacionalmente. Quando decidimos trazer esta visita de Delfim Amorim à nossa casa, à Coimbra, queríamos, naturalmente, trazer os conteúdos expositivos da pova de Varzim, mas queríamos-lhe acrescentar uma especificidade, uma originalidade. Pesquisámos a obra de Delfim Amorim e ela é muito rica, muito abrangente, portanto, decidimos respeitar por completo os conteúdos expositivos da primeira sala, que mantém o título da exposição da pova de Varzim, Delfim Amorim, em casa, porque, de facto, ele era um arquiteto da pova de Varzim. E, nessa sala, temos arquitetura, temos casas dessa área geográfica, temos maquetes, temos painéis representativos desse domínio. Depois, na segunda sala e a terceira, são peças já originais, que ainda não tinham sido apresentadas. Na segunda sala, chama-se Delfim Amorim e o mobiliário, porque, de facto, ele desenhava também o mobiliário. Portanto, temos dois núcleos, o núcleo de sala de jantar e o núcleo de sala de estar, em que, de facto, conseguimos trazer as peças originais para essa sala, o que acresce também fotografias de época da própria família Emanuel dos Santos, dona proprietária dessa casa, tiradas à altura no próprio imobiliário e na sua própria casa. Portanto, enriquece este documentário da ambiência quase dócil e motiva do que é estar numa casa desenhada por Delfim Amorim. Ele, além de ter a habilidade de fazer um projeto, resolver bem uma planta, uma estrutura, ele tinha, e nos passava isso como estudantes, antes de conceber o projeto de arquitetura, ele tinha um discurso. Ele achava que todo o programa, e nós chamamos de programa o conjunto de necessidades que tem um edifício, um programa de uma casa diferente, um programa de um hospital diferente do edifício residencial. Para o Delfim Amorim, todas as arquiteturas modernas foram arquiteturas de hoje, desde os gregos, os romanos, e também nós, com os nossos materiais, que são os materiais de hoje, temos que fazer uma arquitetura para hoje. O Delfim Amorim transporta, não só na sua obra, mas também na pedagogia, toda essa mensagem e esse saber moderno de uma plasticidade que procura transmitir aos seus alunos. Isso é muito determinante, até para a nossa contemporaneidade. O Delfim Amorim transporta, não só na sua obra, mas também na sua obra, mas também na sua obra,